Música Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa noite. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a presença de todos. Convidamos para proferir a palestra de abertura desta noite com o tema Crise Política e o Ativismo Judicial, o professor doutor José Francisco Rezeg. O tema que lhes foi proposto é Crise Política e Ativismo Judicial. E o que se impõe antes de qualquer outra coisa é definir o que seja Crise Política e o que seja Ativismo Judicial, para dizer em seguida como as duas coisas convivem. Estamos ou não numa séria, numa grave, numa profunda crise política? A resposta afirmativa vem de todas as vozes. Agora façam uma análise comparativa do que se passa hoje com aquilo que aconteceu em 2005, quando subitamente emergiu o escândalo que conduziu a ação penal 470 no Supremo Tribunal Federal, chamado Bençalão. Naquela época, o governo, o chefe de Estado, entraram em profunda depressão. E os nossos observadores lá fora, aqueles estudiosos do Hemisfério Norte, que se intitulam brasilianistas, pelo tanto que nos estimam e pelo tanto que nos estudam, que devotam o seu tempo à análise das coisas deste país. Os brasilianistas lá fora, em geral, estavam fascinados com o que se passava no Brasil em 2005, porque diziam o governo está em crise, o chefe de Estado está numa crise brutal, o partido governante mergulhou no fundo do poço, mas o Brasil não está em crise. Tudo que há fora do governo resplandece como nunca. As instituições, a academia, a universidade, a imprensa, os agentes econômicos, tudo mais, e a economia, ainda por cima, era pujante na época, então pôde se identificar lá de fora, esse fenômeno, esse prodígio, que era uma crise do governante e do seu partido, não associada em absoluto a uma crise nacional, a uma crise que nos envolvesse a todos, enquanto brasileiros. hoje a situação, infelizmente, não é a mesma. A crise se abateu sobre o país, porque o descrédito não é só dos governantes de alguns meses atrás ou dos governantes de agora. O descrédito não é só da instituição executiva. Nós somos um país em crise brutal de identidade coletiva, porque somos mais que tudo. Isso se observa até no interior das famílias. Um país dividido. As pessoas já não se entendem. Fala-se nos entreveiros brutais que acontecem a cada quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. Mas não nos lembramos, neste momento, de que esses entreveiros refletem mais ou menos o que se passa em todos os foros universitários, profissionais, estudantis e até mesmo no âmbito familiar. Nós somos, infelizmente, hoje um país dividido, embora não dê para traçar com muita exatidão os contornos dessa divisão, e o perfil ideológico, político e moral de uma e outra e, possivelmente, uma terceira e uma quarta das vertentes em que nos dividimos. Isso é a crise política. Associada, sim, a uma crise econômica que levou a economia à depressão e levou tantos e tantos ao desemprego, que é o pior dos males que se pode abater sobre um trabalhador. Mas, nesse ponto, enfim, alguma coisa acena no horizonte para possíveis dias melhores os valores nacionais permanentes, aquilo que o país tem em matéria de recursos e de potencial de trabalho. Isso nos leva, isso nos induz à esperança. Não é possível que um país tão dotado quanto este enfrente por muito tempo mais as consequências da crise econômica. tentaremos sair, tentaremos sair da crise política no ano que vem, mas, até hoje, não vemos grande esperança, não vemos a luz no final do túnel, não vemos alguma claridade no horizonte enquanto os nossos olhos alcançam esse horizonte. e depositamos a nossa esperança na fé coletiva de que alguma coisa tem que acontecer de bom até lá para que superemos essa profunda crise política em que o país continua mergulhado, não mergulhou nos últimos meses, apenas continua mergulhado, não saiu do fundo do poço em que se encontrava já há alguns anos. Confrontem a crise política com aquilo que se denomina ativismo judicial. Há várias maneiras, há várias maneiras de entender o chamado ativismo judicial. Ele pode ser encarado, quer dizer, essa expressão ativismo judicial, nós podemos capturá-la para definir, por exemplo, aquilo que se passou com grande visibilidade alguns anos atrás no extremo sul do país, com a corrente dos chamados juízes do direito alternativo. O que eram os juízes do direito alternativo no Rio Grande do Sul? Eram magistrados federais alguns, estaduais outros, mas, enfim, eram magistrados que, com intenções, mais, sem dúvida, as mais democráticas, as mais saudáveis. Achavam que poderiam retirar diretamente da Constituição alguns valores, alguns princípios, às vezes muito fluidos, às vezes muito tênues, às vezes abstratos demais. mas podiam, de qualquer maneira, tomar desses princípios e, em nome deles e da maneira como tais juízes os interpretavam, descartar o direito aplicável ao caso concreto e forjar e fabricar para o caso uma regra nova. descarto, então, deixo de lado isso que é a norma ordinária, aparentemente, merecedora de ser aplicada ao caso concreto que se me põe na mesa e, em lugar dela, eu produzo uma outra norma e aplicarei esta outra escorando-me num princípio constitucional que parece ter maior valia. O professor Celso Bastos, da Academia de São Paulo, que perdemos precocemente, o professor Bastos, saudosa memória, dizia a esse respeito o seguinte, se juízes podem, em nome do fato de que são pessoas de boa formação, de boa fé, de vasta cultura, de amor indiscutido pelo interesse público, investidos legitimamente na carreira em que se encontram, se por conta desses valores que os caracterizam, eles têm o direito de buscar numa abstração constitucional um princípio em nome do qual descartam a lei ordinária e produzem outra a seu exclusivo critério, por que os militares não teriam igual direito? Eles também são cidadãos de carreira que mostraram o próprio mérito, cujo amor pelo interesse coletivo não se discute. Enfim, Celso Bastos demonstrava que, ironicamente, a filosofia do direito alternativo justificava o golpe de Estado, justificava o golpe militar, na medida em que alguns cidadãos poderiam dizer eu faço a norma na medida em que ela me parece mais condizente com a Constituição, da maneira como eu leio a Constituição. Sim, é inevitável reconhecer que em algumas ocasiões o próprio Supremo Tribunal poderia ter sido acusado de haver produzido direito alternativo, de haver invocado alguns princípios constitucionais interpretados à sua maneira no momento histórico dessa interpretação e, em nome disso, descartaram os integrantes da corte o direito aparentemente aplicável àquela situação que estavam examinando. Pode-se entender ativismo judicial de outras maneiras também. Por exemplo, hoje não há nada mais comum do que membros do Congresso Nacional atravessarem aquela praça em Brasília e irem ao Supremo resolver no Supremo aquilo que não conseguem resolver no próprio cenário legislativo. Tenho dito que só me falta ver o dia em que um deputado ou senador atravessa aquela praça e vai se queixar ao Supremo de que o presidente da mesa não lhe deu a palavra ou olhou com cara feia para o seu projeto de lei. falta isso para chegarmos ao nível mais extremado da caricatura. Estamos na iminência de chegar lá. Agora, vejam, esse ativismo, se assim o chamamos, por parte do Supremo, não é culpa dele. Não é culpa dele. É culpa da crise política. É culpa do fato de inúmeras cabeças dentro do parlamento brasileiro não conseguirem no seio da própria instituição parlamentar fazer valer os seus argumentos, convencer em torno das suas bandeiras, de modo que se penduram constantemente no socorro judiciário do Supremo Tribunal Federal, a fim de resolverem lá os seus embates interpartidários, às vezes intrapartidários. Já vimos até isso, brigas internas de um partido político serem levadas ao Supremo Tribunal Federal. Esse, quando se conversa sobre esse tema com eles, com os atuais integrantes do Supremo, o que dizem em síntese é isso não é culpa nossa, se dos dois outros lados da praça, as insuficiências hoje reinantes fazem com que titulares de funções governativas ou de funções legislativas venham buscar socorro no arbitramento, na mediação, na palavra amiga do Supremo, palavra essa que nem sempre é tão amiga quanto esperam, não é culpa nossa, não podemos recusar a prestação jurisdicional. isso é relativamente verdadeiro. Várias ocasiões houve em que o Supremo poderia ter dito isso não é da alçada judiciária. A Corte Suprema dos Estados Unidos da América, que inspirou o nosso modelo, diz isso a todo momento. Vão resolver lá os seus problemas no Capitólio ou na Casa Branca? Isso não é da alçada da Corte Suprema. Aqui não. A coisa que mais dificilmente se ouviria da voz de um ministro do Supremo Tribunal Federal nesta República é não é da minha alçada. A sede da vontade de decidir na medida em que as coisas lhe sejam levadas à decisão sempre foi característica do Tribunal, é verdade. Mas hoje é uma característica alucinada. Não se renuncia a dizer o direito ou a dizer alguma coisa mesmo que não seja o direito sobre tudo aquilo a propósito de que se pergunta alguma coisa em qualquer cenário a qualquer membro do Supremo Tribunal Federal. Esse entretanto é um tipo de ativismo que diferentemente do primeiro do direito alternativo tem a ver com a crise política. tem a ver com a orfandade em que por sua própria culpa a classe política mergulhou. Orfandade de apoio popular, orfandade de prestígio, orfandade de respeito pela comunidade brasileira. Entretanto, há uma outra vertente do ativismo judicial que me parece essa sim a mais característica do nosso tempo e que tem sem dúvida a ver com a crise dos poderes políticos. É aquele ativismo que se retrata nas várias decisões em que o Supremo Tribunal Federal cria o direito à sua maneira. Inova, inaugura fórmulas totalmente inéditas, totalmente sem precedentes, declara a inconstitucionalidade de uma determinada norma por considerá-la insuficientemente protetiva de certo valor, por exemplo, a saúde, sem dizer o que será no dia seguinte, na medida em que derrubada essa norma, que ao tribunal parece insuficientemente protetiva, e ele não tendo chegado ainda ao descalabro de inovar uma norma, de legislar proibitivamente, cria-se um vazio normativo e aquilo que era insuficiente passa a ser o zero absoluto e o tribunal não se considera na obrigação de explicar quais são as consequências do seu gesto. Há uma outra coisa que me parece também preocupante. Vejam, nos tempos do Supremo eu costumava dizer que nós éramos um arquipélago onze ilhas amigas entre si sem dúvida mas onze ilhas cada um de nós tinha uma espécie de formação uma espécie de tendência cada um de nós tinha sobretudo um tipo diferente de maneira de trabalhar havia aqueles que diziam em quatro páginas o que outros precisavam de quarenta para dizer havia aqueles que diziam em cinco minutos o que outros se derramavam em quarenta e cinco minutos para dizer mas apesar dessas diferenças afinal cosméticas nós éramos uma casa unida e uma casa enfim profundamente agregada pela sensação de que servíamos todos a mesma causa cada um a sua maneira formal e materialmente mas servíamos todos a uma mesma causa nos anos da corte da haia éramos quinze juízes de origens completamente diferentes com histórias diferentes com éramos também o arquipélago mas aí eu já não tinha a sensação de que servíamos todos a mesma causa aquilo que a mim me parecia ser o interesse da comunidade internacional aquilo que a mim me parecia ser o interesse da montagem de um sistema de poder decente no cenário internacional o futuro mesmo do direito internacional o que me passava pela cabeça nesses domínios não era o mesmo que se passava na cabeça da minha colega britânica ou do meu colega japonês apesar disso e foi o que mais me surpreendeu e encantou nos anos da haia apesar disso nós chegamos a um número memorável de decisões unânimes em casos do maior condimento político da maior sensibilidade política casos relativos a fronteiras importantes no continente africano e na ásia casos relativos a interminável ao interminável conflito entre os Estados Unidos da América e o Irã no Golfo o caso tenebroso do muro na Palestina e vejam bem em todos esses casos chegamos a acórdãos a decisões unânimes ou quase unânimes tomadas por 15 a 0 por 14 a 1 é por isso que é tão difícil entender o que se passa no Supremo Tribunal Federal Brasileiro de hoje onde aparentemente todos servem ou deveriam servir à mesma causa a causa nacional a causa do Brasil a causa do aprimoramento da nossa moral coletiva a melhora do nosso horizonte no futuro e no entanto o tribunal se divide a todo momento e são constantes as decisões por 6 a 5 por 5 a 4 com impedimentos e abstenções às vezes são constantes as situações em que a ministra Carmen Lúcia tem que desempatar o 5 a 5 e a solidariedade a compaixão que todos sentimos por ela nesse momento é uma coisa inavariável porque o seu fardo é pesadíssimo nunca houve outro igual na história daquela casa e vejam nesse particular o ativismo judicial a que me refiro e que se concentra sem dúvida na Suprema Corte e que não atinge sequer o Tribunal Superior de Justiça ou o Tribunal Superior do Trabalho e menos ainda as instituições judiciárias estaduais ou regionais é aquele ativismo consistente em invocar a causa dos direitos humanos para em nome dessa bandeira em nome dessa bandeira destruir alguns direitos que são igualmente humanos e que estão na base mais elementar do nosso direito penal do direito penal das nações civilizadas não faz muito tempo vou lhes dar um exemplo não faz muito tempo o Supremo teve em sua mesa uma extradição de um argentino que veio para o Brasil estava instalado num ponto qualquer por aqui na região sul do Brasil sim era aquilo que na época chamávamos um esbirro da ditadura argentina era uma personalidade do baixo clero da repressão do governo militar argentino sobre isso não havia nenhuma dúvida deve ter feito muitas diabruras ao tempo do governo militar mas um dia enfim saiu da Argentina antes que houvesse contra ele qualquer persecução instalou-se no Brasil e aqui viveu durante 40 anos um pouco mais de 40 anos o governo argentino da época que era de dona Cristina Kirchner pediu a extradição embora consciente de que naquele caso a prescrição penal já se havia operado tanto sob a lei argentina quanto sob a lei brasileira os números eram inequívocos a prescrição se havia consumado fazia mais de duas décadas entretanto dizia o governo argentino da senhora Kirchner modernamente se admite que determinados crimes políticos de estado relacionados com regimes arbitrários são imprescritíveis e a corte lá de São José da Costa Rica acaba de dizer algo nesse sentido a defesa do extraditando disse mas ainda que aceitemos a ideia de que doravante determinados atos humanos capitulados na lei penal são imprescritíveis isso vale para atos humanos realizados depois de vigente a norma penal que assim explica não não São José da Costa Rica teria dito que mesmo aquilo que já prescreveu desprescreve porque assim entenderam os magistrados daquele tribunal cujas credenciais eu nunca soube direito quais são enfim se quiserem recorrer à internet para examinar isso façam-no se tiverem um instante de folga mas enfim em nome de valores dessa natureza é claro a extradição foi negada por conta da prescrição mais do que consumada mas quatro ou cinco votos dentro do plenário aceitaram a tese de que não não prescreve porque resolvemos agora que não prescreve essa história de anterioridade da lei penal não tem nada a ver e assim por diante ora se aplicando o chamado direito achado na rua ora o direito achado na praia enfim inovações inovações que vez por outra pontilham no plenário do Supremo Tribunal Federal tirando da comunidade a sensação de segurança das instituições jurídicas que nunca poderia ter sido tirada da comunidade brasileira vejam apenas como não exatamente no domínio do ativismo judicial mas no domínio do caos que se instalou entre os analistas do direito nos últimos tempos e não apenas no Brasil em várias partes do mundo todos acompanharam nessa última semana o incidente do Enem do Exame Nacional do Ensino Médio e viram que uma decisão muito bem fundamentada do juiz federal do desembargador federal Moreira Alves proibiu proibiu o ministério de manter aquela regra austera que permite ao examinador zerar e eliminar aquele que na prova abram aspas desrespeitar direitos humanos fechem aspas parece que a frase vai um pouco além e fala em direitos humanos expressos na constituição consagrados na constituição a ministra Carmen Lúcia também num gesto sensato convalidou essa decisão os examinadores não tem o direito de defenestrar o candidato a quem determinado examinador considere desrespeitoso para com os direitos humanos aí via-se na televisão a moça lá do ministério da educação uma senhora muito distinta muito bonita dizendo mas isso é um absurdo a justiça não sabe o que faz ninguém pode desrespeitar os direitos humanos porque os direitos humanos porque a regra é necessária é saudável etc mas a moça não tinha a preocupação de nos dizer aquilo que todos nós estamos ansiosos por saber quais são esses direitos humanos que não podem ser desrespeitados quando o juiz Moreira Alves e com ele mais tarde a ministra Carmen Lúcia mantiveram o veto a essa espécie de eliminação do candidato sob o argumento de que na sua redação ele desrespeitou direitos humanos limitaram-se a fazer um confronto entre direitos humanos e direitos humanos esse sujeito aí disse alguma coisa que pareceu desrespeitosa de algum direito humano mas ele o fez no exercício do seu direito perfeitamente humano de manifestar o seu pensamento se esse pensamento é idiota punâmulo pela idiotice com uma nota baixa mas não se dê ao examinador o direito arbitrário de liminarmente enxotar do concurso aquele jovem e a imprensa se dividiu a imprensa quase sempre frívola nas suas análises se dividiu também sem saber exatamente a quem dar razão porque o que a funcionária do ministério da educação não nos explicava é de que direitos humanos ela está falando por exemplo vamos ficar só na constituição é na constituição da república que figura a norma segundo a qual os membros do congresso nacional todos e também os ministros de estado e várias outras autoridades e várias outras pessoas gradas tem direito ao chamado foro por prerrogativa de função o chamado foro privilegiado nove em cada dez brasileiros acham isso um disparate mas não importa está lá na constituição é um direito constitucionalmente consagrado e é ou não é um direito humano o parlamentar o governador é um ser humano ou não é ele não é um mineral ele não é um vegetal ele não é um animal menos racional do que a média dos humanos enfim o direito que ele tem ao foro privilegiado é um direito humano consagrado pela constituição então se o aluno candidato ao Enem na sua redação faz um libelo vigoroso contra o foro privilegiado o professor examinador tem o direito de zerá-lo e enxotá-lo do exame tem mas vai fazer isso aí alguém dirá não mas aí ele não fará isso e é nesse momento que se revela toda a a iniquidade do sistema o examinador enxotará aquele jovem que disser alguma coisa que o desagrade em torno dos direitos humanos que ele examinador entendeu de proteger e em nome de cuja proteção ele admite que outros direitos humanos sejam livremente vilipendiados o que o que os ativistas estão esquecendo neste momento da história do Brasil é que como Norberto Bob ensinou há décadas todos os direitos são humanos não existem direitos que não sejam humanos se nós que temos alguma educação jurídica que lemos alguma coisa que entendemos alguma coisa do que é a ciência do direito se nós achamos isso o que que está na cabeça dos ativistas sem formação jurídica quando falam em direitos humanos a resposta é entre cínica e perversa o que está na cabeça deles são aqueles direitos humanos que eles escolheram para proteger e em nome de cuja defesa eles pouco se importam com outros direitos que não sejam entre os direitos humanos os escolhidos por eles esquece então que a prescrição é um direito humano a anistia é um direito humano o perdão judicial é um direito humano a anterioridade da lei penal é o mais rudimentar dos direitos humanos o juízo natural é um direito humano enfim não é possível conviver e nesse ponto é que me parece que o ativismo judicial quando se produz no nível do supremo e quando dá forma quando dá corpo quando dá substância a essa espécie de tentação extremamente superficial isso sim coloca em risco em risco a segurança jurídica da cidadania no seu conjunto não vacilo em dizer que essa regra agora derrubada pela justiça segundo a qual o examinador pode zerar aquilo que a seu ver seja na redação do candidato um atentado aos direitos um desrespeito aos direitos humanos isso é um crime um crime contra a juventude brasileira que não merece ser de tal maneira vilipendiada criando-se para ela a juventude examinando-a na hora do Enem esse clima de insegurança essa situação de desconforto por conta de não se saber o que se pode e o que não se pode manifestar naquela prova há outros direitos também consagrados na constituição que fazem objeto constante de um debate nacional a maioridade penal somente aos 18 e outras coisas do gênero é perfeitamente possível que um candidato ao exame tenha uma opinião e uma opinião contrária àquilo que o legislador mesmo o legislador constituinte entendeu de estabelecer para nós e a existência na juventude dessa opinião contrária é perfeitamente explicável pelo fato de que a sociedade mesma mesmo nos seus extratos mais adultos mais vetustos mais senis a sociedade toda se divide e não há uma opinião comum não há uma opinião uniforme sobre o que seja o melhor e o que seja de ser evitado se lhes devesse resumir numa palavra numa palavra aquilo que mais me preocupa no chamado ativismo judicial sobretudo na medida em que esse ativismo se manifesta como uma espécie de reação ao descrédito da classe política como se os magistrados da mais alta corte do país se dissessem vamos nos aproveitar do fato de que os dois outros lados da praça estão desmoralizados para absorvermos poder e fazermos isso a nosso critério se pelo menos essa absorção de poder fosse balizada pela mais absoluta sensatez e pelo mais absoluto rigor científico ela seria compreensível e perdoável o que não se compreende é o abandono porque nunca nunca esqueçam isso o direito é uma ciência o direito não é poesia não é declamação não é decolar nas asas da imaginação e da fantasia o direito não é invenção romântica ele é uma ciência e tem que ser trabalhado com rigor científico o abandono do rigor científico em nome do politicamente correto em nome do modismo é o pior flagelo que se poderia abater sobre qualquer tribunal mas destacadamente sobre um tribunal que encarne realmente o poder como acontece no Brasil onde adotamos o modelo norte-americano e levamos esse modelo às últimas consequências não existe nunca existiu sobre o planeta em nenhum momento da história um poder judiciário tão poderoso quanto o do Brasil do nosso tempo não é só o poder judiciário são os operadores do direito ou se preferirem os trabalhadores do direito os advogados em geral os membros do ministério público os advogados públicos todos os operadores do direito são neste país por força da constituição de 88 se já não fosse das anteriores mas por força sobretudo da carta de 88 portadores de um fardo descomunal que não nos deve levar a ufanismo a vaidade mas sim a contrição e a sensação da responsabilidade pelo peso desse fardo os demais brasileiros tem o direito de cobrar de exigir de nós algo correspondente aquilo que a constituição nos confiou como responsabilidade não é hora portanto de declamação mas é hora de contrição e de aplicação do direito com o rigor científico que o direito enquanto ciência exige muito obrigado e aí o Obrigado.